Com o Mark, um expoente do tema Educação e Tecnologia, que a Fundação convidou e trouxe aqui para o Brasil para trazer conteúdo aqui para a Campus Party, porque uma das nossas bandeiras sociais é justamente ajudar no debate dessa cultura digital, desse mundo que está se transformando e as implicações que isso tem no campo da educação. Então, o Mark é um palestrante consagrado. Eu nem vou ler a bio dele aqui, porque, enfim, ele tem tantos... Eu vou dar uma pequena resumida. Eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre ele foi o termo nativo digital que a gente usa hoje de forma tão corrente. Quem cunhou esse tema foi ele, num livro já de muitos anos atrás, e separou o mundo entre aqueles que nasceram já dentro da cultura digital e, de acordo com eles, tem uma única referência cultural, e nós, os imigrantes digitais, que temos duas, e que ficamos oscilando entre lembranças do nosso passado analógico e a experiência que a gente tem hoje no mundo digital também. Ele vai falar dessas transformações aqui para a gente. Depois, nós, da Fundação, vamos trazer um case de sucesso, de transformação que está acontecendo numa escola brasileira e que nós premiamos aqui no Brasil. E a ideia, depois, então, é fazer um debate entre o Mark, esses professores deste case e vocês da plateia. A gente sempre acredita que é muito importante que a plateia participe com a gente nessa construção, nesse conhecimento, porque, quando a gente soma o coletivo que está aqui presente, ganhamos todos. Ganham o Mark, ganham vocês, vamos ganhar os professores e ganhem a Fundação também no enriquecimento deste debate. Então, sem mais delongas, Mark, por favor, o palco é seu. Obrigado. Olá, campus, party. I am so glad to be here. I love campus. I love young people. I love party. So, this is a perfect place for me. Thank you for inviting me. I'm sorry I don't speak Portuguese, but I will try to say whatever I can, and we have very good translators, I know. So, before I start, I have two important messages for you, and one of them, unfortunately, is very serious. The first message is, I'm very so sorry to hear what happened. We have all gone to parties, and we've all gone to nightclubs, and it's just terrible, terrible, terrible what happened, and I'm very, very sorry for everybody in Brazil, and especially all the families. Second, if you like what I say, and you want a copy of my slides, you can send me an email. That's my email address. It's easy. It's markprensky at gmail.com. So, hi. Hi. Oh, some people say, you must be in education if you say hi back. It's me, it's Prensky. This was taken by my son with his iPhone. I've come all the way from frozen New York. You're very lucky not to be in frozen New York. It is really cold there. I've come to help you see some new perspectives about education and about technology, which is changing everything, as we all know. And the reason I'm doing this is so that you all can think in new ways about education that will lead you all to take some very daring actions. Now, they don't all work out. This is an action they took in China. Eh, didn't really work out. But I want you to create innovations. You are the people who will be creating innovations. Here's a mobile phone printed on plastic. So we can bring our kids, our young people, into the future equipped with the skills that will allow them to function and thrive in the 21st century context. Everybody know what she's wearing? She's wearing Google glasses, right? Well, when that comes out, who knows what changes are going to happen in the world? Maybe screens will go away. That's just one innovation. In your lifetime, there will be thousands, maybe millions of innovations that will change everything because they happen so fast. And you are the people who will make them happen. Now, I'm here to talk about education. And I talked to some people and some journalists about education in Brazil. And everybody asked me, they just asked me, do you know anything about education in Brazil? And the answer is, sure, I read Wikipedia. I know everything. But seriously, I know something about education all over the world because I travel all over the world. And I can tell you that the whole world is in a bad situation in terms of education. And countries cry about their problems. Oh, we have so many problems in whatever country it is. But it's not just countries like Brazil. It's not just developing countries. It's my country, the United States, as well. The whole world's education is in the toilet. It's very bad. How many of you think that you got the world's best education, the best education that you could get in the world? The answer is, probably, you didn't. In fact, almost none of us did. I didn't, even though I went to top schools. Because, except for a very few places, education is terrible. Why is it terrible? Because we all educate for a context that doesn't exist anymore. Our education was created 200 years ago. The math and the science and the language and the history. We don't need those same things for everybody in the same way as we used to. But we still do them. And worse, when people like you say, oh, this is so bad, we don't listen. We don't listen to people who say, let's do it differently. We have technology today. Let's do it. We listen very slowly. Excuse me. And we do almost everything top-down. Well, if you look, you will see that there's a big problem with top-down. You can see it on the screen. Top-down is very good for the people at the top. It's not so good for those people at the bottom. And those people at the bottom, in education, of course, are our students. So they suffer a lot. Plus, we have another problem. We spent the whole, a lot of the 20th century figuring out how to go from men telling everything to women to going both ways. And that was a big struggle and it was hard. And we got there in many places, not everywhere yet. Well, in the 21st century, in the times when all you live, we're going to see another struggle. because half the world is under 25 now. Now, but everything comes top-down. So we're going to see, I hope, and I think, we're going to see it go both ways. And we're going to see that's why you have such influence and why I'm so happy to be here talking with you. Now, one of the new perspectives that you may or may not have is how much the context for education has changed because we're in a context that's totally different and totally new. And there's two things about that context. The first is VUCA. Now, you may not have heard about VUCA, but you can Google it. You can find it on Wikipedia. VUCA is volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. And that characterizes our world very much, not the world of our parents or my world that I grew up in. Second, that's not enough. That's a lot. But we also have accelerating change. And the emphasis here is not the change because we all know change is happening faster. The emphasis has to be on accelerating. This is happening exponentially, faster and faster and faster and faster. So the developments that used to take a decade take a year. Developments that used to take a year take a month. Things that used to take a month take a week. And here we are. We're going to do a lot of this stuff in a week. And things that used to take a week, making an app, how long did it used to take to make an app? You can do it in a day. So that's what's happening. It's going very fast. We're seeing it visually in lots of different ways. We can look at how the world is different, all the different places in the world. This is one of my favorites. Best party ever. Right? Is that what this party is like? I don't know. And even when people don't have the technology, they want it. They're aspirational. They want to have that technology in their lives and it's coming. So things are changing. They're changing on the campuses. They're changing in religion. They're changing at the very top of religion. All these changes are happening in our lifetime very quickly. Now education used to be about the past. That's what we did. We had people tell us how they did math in ancient Egypt and algebra a long time ago and old history and old science. Well, that's not good enough anymore because every day new technology is conceived and born. And if you don't know how we get new technology, that's how we get new technology. That's the way it's done, at least in my country. That's how we do it. And the technology is immediately used by the kids to learn with, to learn about, so it gets adapted very, very quickly. So the education that we need for today is not about the past or for the past, but for the future because that's where you're all going to live and that's where all the kids are going to live. And the only things that we need to keep from the past are the things that are really useful and necessary. And there are plenty of things that are, but certainly not everything that we teach today. And that's really important. That's where we have to do a lot of reform and cut things out that we don't need anymore. That's very hard for educators to do. We have to do that because we're limited in time. Because even with 12 years or whatever we have of education from Primero to Medio to whatever it is, we still don't have enough time to teach everything. We run out of time. And in the new context, stuff doesn't last. What we knew this year may not be right next year. I talked to a scientist recently and he talks to kids a lot. He talks to children. And I said, well, what's the message you want to give children about science and what you do? And he said to me this, which is fascinating. Everything I'm about to tell you, kids, is wrong. Why is it wrong? Because we don't know everything. It's a hypothesis. It's the best we know today. It's the best guess. But science is not about being right. It's about being inquisitive. It's about learning this stuff. And that's the attitude that our kids need. It's not that our teachers know science and they teach it to the kids. It's an attitude that we want our kids to have. And then, even the parts that do last have to be learned differently. So here's a perspective to balance the past and the future that may be helpful to you. It's helpful to a lot of people. I think about verbs and nouns. And I do it this way. When we think of technology, especially in schools, we're always thinking about stuff. Should I use PowerPoint? Should the kids use email? Should they use Wikipedia? Should they have tablets? Should they have iPads? Whatever it is. Those are all nouns. Those are things. But what's important is that they are things to do something. So PowerPoint is a tool for presenting. Email is a tool for communicating. Wikipedia is a tool for learning. Tablets are a tool for a whole lot of different things. The reason that's so important is because the verbs don't change. The verbs stay the same. They have been the same for thousands of years. We want kids to be able to present, communicate, learn. But the tools, the nouns, change rapidly. Especially today. We used to have two tools. We had the book and the teacher. But now we have tons of different tools. So for presenting, we've seen PowerPoint change to Flash and HTML5. For communicating, we've all seen email move to texting and Twitter. For learning, Wikipedia moved for a lot of people to YouTube. And it's still moving. The verbs stay the same. Thinking critically, presenting logically, communicating, creating. Those are the things that we will always do. And there's lots of those verbs. Depends on what we're teaching. But the nouns change all the time. And we have to be ready. So if you were a teacher or a parent or anyone, you have to say, what are the key verbs or skills that we want our kids to practice and learn and master? and only when we know that and when we're very clear about that can we ask, am I using the latest, the best, the most appropriate nouns to teach those verbs to the kids? And even more importantly than that, am I ready and flexible enough to move to new nouns as they appear, as you invent them, as they come onto the market? because they will very quickly. And because of the flexibility issue, which is such a huge issue in our times, we have to think about adapting to this context. Now because this is campus party, everybody I believe loves technology. Is that true? Maybe not as much as this guy loves technology. Not everybody does. It can be very scary. Many people fear technology, as you know. And when that happens, we often say things to those people, those of us who love technology, like, you need to change. You may have seen this guy once or twice. But here's the problem with that. People hate to change. Nobody likes to change. They don't want to change. If you tell people drive home different route, they won't do it. So I have stopped telling people to change. What I remind people instead is this. We all need to adapt to the world we live in. We need to adapt to that 21st century context. And the good news is that we're not dinosaurs, folks. Most of us. Some people call themselves dinosaurs. But we're humans. And when our world changes, humans know how to adapt. And we do this all the time, every day. If you get a new job, if you get a new computer, if you get a new car, if you get a new house, we adapt. We know how to do that. Adapting is something that humans are good at. Now, here is the most extreme example that I know of of adapting to the new context. That's maybe going a little too far. I don't know. But we do it. When we go in the water, we adapt. When they came out of the water, we adapted. We did this. Which brings me to this idea that I coined now a lot of years ago when I was a lot younger of digital immigrants and natives. And there's been a lot of controversy and people have talked about it and what does it mean. And now, here's what it means for me. This is me in 1970, roughly, in the old pre-digital context, before electric guitars. There was no electric guitars when I grew up. And this is me in the new digital context. So, the difference between a digital native and an immigrant is that. I don't know which it is. The immigrants, like me, lived in two contexts. We lived in the old world. We live in the new world. Where's the electronic horn? Well, that's a mouth. That's old. We need the electric one, right? So, the natives lived in only one context. They only know the new context, which is now. And the joke is that the grandfather comes to his granddaughter and he says, you know, when I was your age, granddaughter, we didn't have computers. We didn't have mobile phones. And she looks at him with big eyes and said, Grandpa, then how did you get on the internet? Because the young people never lived in a world without the internet. They don't know that it used to not be there. They only know the context we have now. And because they only know that context or you only know that context because many of you fall into that category, you adapt much more quickly. You pick this stuff up. You learn it. All the things that we know that young people do so well. But we immigrants, people from my generation, have a lot of baggage that we're carrying around from the old world that we grew up in. So we think, you know, that reading on a book, some of us think, is the most important thing that you can do in the world. When why is that any different than reading on a tablet or doing other kinds of things? We have a lot of what I call digital immigrant accents. And we struggle more a lot of the time. Is there a contest in doing this and this in Campus Party? That'd be good. Now, what does adapting mean? It means to me finding what I call digital wisdom. Because there's a lot of discussion now about neuroscience. And many of you may read and be very interested like I am in neuroscience. But the truth is that we don't know that much about neuroscience yet. We are very early in the whole neuroscience world. We know some things. We don't know a lot of things. We don't know exactly how thoughts are made or how the brain works or how everything, how we do our memory. We know a little bit. But what we do know for sure is that the human brains are being extended and enhanced enormously by technology. We know about left brain and right brain but now we have to think about extended brain. The brain plus the computer. The brain plus all the things that we bring to it in this show. And when we extend our brain we can do new things. We can overcome some deficiencies, improve communications, improve relationships and health, make better decisions, deepen our analyses, etc. We can do things that we couldn't do with our naked brains. And education needs to be about that whole extended brain. Because the brain, the little wetware in there does some things very well. Everything like reasoning and reflecting and solving problems and doing that. Brains do those things pretty well in telling stories and sense of humor. They lie also pretty well. But they're not good at using trillions of data points. They're not good at dealing with extreme complexity. They're not good at predicting the future or going beyond our senses or doing other things. They're certainly not good at remembering everything. We have to enhance them and we all need to become digitally wiser people. By combining what our brains do well with what technology does better and doing that in the best possible way. And that's a lot of what I think you guys are doing here and you are probably among the digitally wise. So I think that's great. Because you all know that and kids all know that. Here's what they say. When if I lose my cell phone, my mobile, I lose half my brain. My phone is my third hand. This is the brain being extended. It happens very early in life. And I've written a couple of books about it. Which unfortunately are not in Portuguese yet. but I hope they will be. Brain gain is the latest one. Technology in the quest for digital wisdom. So now let's think a little bit more about technology in education. And what is the role of technology? What is that going to play? And this is the most powerful thing I ever heard and I heard it from a student. A high school student. He said you guys, teachers, people like me, think of technology as tools. We think of it as a foundation. It underlies everything we do. And that's a very different perspective. So to me, it's the foundation. It's the foundation. It's not the content. But all education that we do now employs reading in some way, it also needs to employ the foundation of technology. And that's what we're learning how to do and that's what we're innovating for. But even with that, we still have to decide what to do with the technology. Because we can use it for lots of things. We can connect, find, explain, combine, create, simulate, build, practice. We can do all of those things which one and I think that in general I've noticed two categories of technology and education. The first one is doing old things that we always did in new ways. So we always wrote, now we can write on blogs. We always put our information down, we used to do it by hand, now we do it on a keyboard. Old things in new ways. I call that trivial. Trivial not because it's not important, but trivial because we've done it before. On the other hand, there's lots of things we couldn't do before. And those are the powerful uses of technology. And those are the uses I think are really important. The old ways are only good. Doing the old things in new ways are only good if we stop doing the old ways. If we don't stop writing by hand, if we don't stop reading in books because we've moved to new ways of doing those things, then we don't have enough time. Websites are trivial. Websites are just the new books. They're books with features. So to say to a kid, go to a website, is like saying to a kid, go to the library. Except that that's what we have now. We need the powerful things. So what's powerful? uses of technology are like Skyping and Tweeting around the world, where we can talk to people anywhere for free, asynchronously, synchronously, in real time, whatever we want to do. Intelligence and computation engines. Everybody know Wolfram Alpha? If you don't, look it up. It's the best computation engine in the world. It's free. It's built into Siri, if you have Siri. 3D printing is really powerful. Every school should have a 3D printer. Simulations of course are terribly powerful. We couldn't do that before. Virtual worlds. Complex games. And robotics. that robot is actually playing the trumpet. And we can program. This is a 14-year-old girl programmed a robot to dance. So we have to build all these new powerful technologies into our schools. Now that's all important to do. But even though we love the technology there's something else that we need to remember and that's this. There are very important things that are part of education that technology cannot do. And what are those things? Empathy, choice, passion. Those are the things that our brains do better, that humans do better. Empathy. Teachers need to have empathy. That's what's the most important thing in teaching. Not that you know the content that you know math or history. It's that you love kids and that you help the kids. That's the teacher we remember. And what that does for the kid is give the kid the desire to learn something. Because he knows that the teacher cares. Choice. We all like choice. That's what motivates us. don't want to learn the same thing. And we don't have to learn the same thing anymore. Because with technology everybody can learn something different. So choice is important. And finally passion. Because it's only when you're doing something that you are passionate about that you persist. If you love computers if you love technology that will push you to learn more about them. If you love those things are the non computer parts. Teachers need the empathy for their students. Students need the choice and the passion. And helping those kids find those passions is one of the most important things we can do in education. Because kids have passions all over the place. If the teacher just took the time to say who are you? What are you passionate about? What do you really like? Who you? Education would be so much better. And then the last part which is so important for you guys is that we need to invent. I'm coming! I'm coming! Because we need as a whole world Brazil America every place in the world needs to update two things. How we teach and what we teach. everybody knows whether they're sitting in Africa they're getting an outdated education if they make it into school even if they get into a nice classroom they're probably getting an outdated education. The idea of how we teach kids is moving a lot faster. That's what's changing in various places. The first most important part of that is networking. That everybody needs to be on the network. We need all our students and citizens connected as nodes on the network. That way we can reach them all. We can give them what they need individually collectively and that network is going to become the primary source of education. That's what's happening. And we need to change from viewing education as a hierarchy that's in each country top down to the network of the world. And this. To keep that education up to date and to educate everybody they have to be nodes on the network. So that's really very important. you're working on a project that makes kids nodes on the network very good. Keep it up. Make it go faster. Kids can help build that network. They can create the Wi-Fi spots. They can do a lot more than they're doing and we be connected than the individual things that we try to teach them through that connection. Those things will continue to get better and better and better but they're of no use if they're not connected. So connecting is so important and the education of tomorrow is less about the courses and the curriculum and the degrees and more with everybody being linked to resources and to each other so they can learn and people who become connected in this way live better learn better work better earn better participate better in the world it's so important that everybody get network because through the network they can learn what they need to monitor their own health find and do work save earn and invest money and participate in the political process if we show them how to do it it's not automatic but that's our job once they're networked we can make all these applications and figure out how to bring all these people into all these processes one of which is education so people are moving to the network no matter where they are I'm moving to the network kids are moving to the network jeopardy is moving to the network that's Watson the computer that won on jeopardy and the people with the glasses are moving to the network but of course we still have classrooms and we're going to have classrooms for a long time because the classroom is how we keep our kids safe while we go to work so what happens in the classrooms well we know how to teach better there we have this concept of partnering which I've written about instead of having the teachers talk which the kids hate and the kids listen we have the students do what they do well which is use the technology which is find the information create teach themselves while the teachers ask them the guiding questions evaluate what they did for quality and rigor and put the stuff into context so the pedagogy in the classroom is the move from the ruler of the classroom the controller the lecturer to the coach and the guide and the partner and everybody in the world is moving in that direction but not fast enough it's happening in some places most people are stuck in the middle somewhere need to get better at this but we know what the best pedagogy is for the 21st century whether you call it partnering or problem based or inquiry based case based student centered there's lots of names for it but they're all the same it's a different pedagogy than telling and this is the book that I've written about that I hope this will get translated into Portuguese soon too but unfortunately we still have a problem even the new methods to do all these things even if we say we're going to partner and be on the network and have videos and have Khan Academy and all these kind of things it's not enough and why is that not enough here's what that's like and this is what we say in English it's like rearranging the deck chairs on the Titanic right you know that ship is going down so why bother rearranging the deck chairs we know the old education is going down so why bother making all these little improvements to it we have to change what we teach and very few people are thinking enough about this we have great advances in science and research and engineering and math and social science and humanities and arts all that stuff is changing but not our curriculum those changes will continue they'll accelerate and we have to say is it still the case that taking our kids education like everybody in the world does and dividing it into math and language and history and science and maybe arts if we're lucky is that the best way to do it that way is 200 years old it was invented for a different time I don't think it is and I don't think it is even if you do what a lot of people are now doing in Brazil which is combining some of these subjects that's fine it may be a step in the right direction but it's not enough change in fact all this stuff keeping that old system which is what we test with PISA and all these comparative tests that's destructive to our kids why because it focuses on what was needed in the past and not what will be needed in the future what's needed in the future is not more math it's not more science or more history it's different here's my final new perspective to you in K to 12 in this education that we do we're still stuck in the past because we're in this new context of VUCA and accelerated change we need to prepare the kids we need to teach not knowledge anymore not just knowledge some people need some knowledge clearly but we need to teach fundamental skills and our current curriculum doesn't do that so some people talk about the basics in the 21st century the basics have changed they're not the same basics reading has changed a machine can do it math has changed a machine can do it here's what one kid said I stopped having to remember how to calculate when my phone learned to do it we just died to know what to calculate and when to calculate but the computer does the calculation and now little kids can ask questions that involve very complex calculation how much land would there be if everybody on the planet spread out equally tough question no you go to wolf from alpha you type in arable land in the world divided by world population wolf from alpha looks it up or siri and tells you it's 0.01 square miles or 2.41 acres or one hectare so age appropriate is changing what we give our kids at different ages has to change because they're so much more advanced and sophisticated and they have such powerful technological tools what we want our kids to keep in their heads and what we want the machines to do is changing this is one of my favorite quotes is a 10 year old girl in olden days says a 10 year old you had to memorize phone numbers can you believe it so what is basic in our times and going forward that's the question that I've been thinking about and I'm writing a new book on this and here's what I propose here are some new basics I propose that the basic need for a successful person in the world going forward are these effective thinking effective action effective relationships and effective accomplishments that's what you need to be learning that should be the top of the curriculum that should be the subject everything else should be in it that we still need but I call it etara and what's in that effective thinking programming is part of effective thinking programming is logical thinking critical thinking mathematical scientific in action entrepreneurship innovation the habits of successful people relationships communication but also citizenship and politics and ethics and accomplishment on lots of different scales and of course all of that bathed in the soup of reading and writing and technology which is the underpinning of it all could that be the basic of a 21st century curriculum I don't know I hope so I'm writing about it I'm thinking about it you should think about it too especially when we combine it with what we know is coming which is called aorta always on real time access that's going to be here around the world very soon and also skills that we know kids are going to need like working in virtual communities like communicating through video like programming our machines so I want you to think about this I don't know all the answers I don't know what it is but unless we start thinking about what a curriculum should be for the 21st century we'll stick with the same stuff in slightly different ways and that's not enough so if you people are entrepreneurs how many of you think of yourselves as entrepreneurs here I hope some of you do oh we got one two three four five good what should you be doing well let's see some more apps for effective thinking let's see some apps for effective action let's figure out how to teach kids better relationships we can do that with simulations we can do that with lots of things let's think about how to teach kids programming let's build tools for all this stuff not just put in the content of the past but tools to learn the skills of the future that's what you should be working and meanwhile we keep looking for digital wisdom and for new and powerful ways for students to use this technology so despite the lack of funds which is really true despite the slippery slopes that nobody can stay upright on despite the big barriers despite real fears and occasional unpleasantness we can do this my friends we can create a new better education for all our kids and that's what I hope you will do and that's why campus party is so important we do it by making our kids as effective as possible at thinking and acting and relating and accomplishing as possible as best as they can be each one of them and by making them all powerful technology users so that they use technology to do things that is really life saving and that they couldn't do before so thank you very much for thinking about education for being here and for listening Mark thank you so much for your passion é uma delícia ouvir uma fala como essa e ver toda essa paixão num tema que nos é tão caro que é o tema da educação aqui eu gostaria agora de convidar os três professores que foram premiados eles são de uma escola em Mogi das Cruzes e criaram um software para alfabetização de crianças esse foi um dos seis projetos premiados em mil e setecentas alternativas que foram apresentadas de países do mundo nós premiamos no ano passado um prêmio internacional de educação seis e eles são de um deles então eu queria chamar aqui o Lisandro o Rodrigo e o Alexandre para se juntar aqui com a gente e falar da transformação real que está acontecendo no campo por favor Lisandro aqui opa tem lugar para todo mundo e o essas crianças e o software que foi premiado é justamente de alfabetização para crianças de três a oito anos então eu queria que vocês fizessem inicialmente uma ponte entre a realidade no campo no chão de fábrica como você bem me disse e essa inspiração esse futuro essa visão que o Mark nos trouxe e a partir daí então eu quero abrir para a plateia e para vocês todos que estão aqui um diálogo entre nós de uma visão prática e de uma visão estruturada e visionária do futuro da educação no Brasil e no mundo vamos lá você começa Lisandro gente boa noite primeiramente agradecer o convite nós ficamos muito honrados em dar um retorno do trabalho que a gente vem desenvolvendo e como a Françoise falou para a gente um prêmio que nós ganhamos de 2011 nós acertamos na trave fomos para finalistas do prêmio do doca rede da telefônica vivo e o ano passado nós conseguimos o terceiro lugar e sendo o único representante do Brasil bom vamos lá o projeto ele surgiu bem simples inicialmente com atividades nós não chamamos jogos embora as crianças falem de jogos mas nós falamos atividades por retratar a realidade sala de aula que todos nós conhecemos e o laboratório ou a sala de informática as quais o aluno ou a criança ela vem desenvolver o trabalho feito em sala de aula comum não o laboratório de informática então nós as encantamos com atividades lúdicas coloridas e que elas tem muito prazer em trabalhar nós somos orientadores de informática a formação nossa é bem específica eu como o Alexandre e o Rodrigo nós somos eu por exemplo sou analista atualmente nós fazemos as atividades com base na educação com as necessidades da educação atual com o conhecimento que nós temos em programação de computadores em design em desenhos e acabam trazendo ludicamente o que a criança precisa aprender um exemplo prático o professor que acompanha a aula de informática ele consegue detectar problemas que o aluno por exemplo não apresenta na sala de aula convencional no laboratório de informática e ela pergunta por que você não conseguiu fazer tal atividade tia aqui é mais legal é a resposta que eles dão pra gente então eu comentei no início antes de vir aqui pro palco do chão da fábrica o que seria isso nós temos o contato direto com o aluno nós conseguimos adaptar a necessidade que o aluno tem ou aonde ele erra ou onde ele acerta dentro da atividade e em questão de minutos a gente já corrige e lança uma nova versão da atividade nós fazemos eu via MSN ou o e-mail eu mando o jogo pros parceiros pro Alexandre e pro Rodrigo eles testam em suas escolas cada um de nós ficamos em uma escola e nós temos uma realidade diferente eu trabalho com educação infantil o Rodrigo com ensino fundamental que vai até a quarta série o Alexandre também então nós conseguimos ver em instantes mais de 100 crianças usando uma atividade que a gente acabou de fazer e como o Mark falou há pouco hoje os aplicativos são feitos muito rapidamente então nós conseguimos fazer de repente em questão de horas um jogo uma atividade que foi planejada previamente em conjunto com uma equipe então esse é o retorno rápido que nós temos o aprendizado ele está sendo modificado a cada dia então não dá pra gente falar vou ensinar você da mesma forma que ensinei o seu pai uma professora antiga falou isso uma vez pra mim eu fiquei pensando meus filhos estudaram nessa escola que eu trabalho hoje e a gente fica pensando não dá pra ensinar da mesma forma a gente tem que adaptar ao contexto que nós estamos trabalhando hoje e é isso que a gente faz até agora a gente tem errado bastante mas também acertamos bastante e cada dia a gente vem acertando mais bom basicamente é isso eu gostaria de agradecer a vocês eu gostaria é legal gente aqui fica um convite pra vocês eu acho que eu vou construir em cima do que o Mark falou a educação tá precisando de empreendedores tá precisando de pessoas como ele analista de software que tá olhando todas essas mudanças de contexto e tá construindo novas soluções então assim deixar aqui esse exemplo pra inspirar vocês também a nossa expectativa trazendo pra campus é exatamente essa quer dizer tem gente que tá fazendo mas a gente tem um longo caminho pra percorrer eu queria aproveitar aqui pra pegar mais um aspecto da fala do Mark pra gente representar aqui nessa experiência como é que o que vocês estão fazendo também ajuda o professor a fazer essa migração daquele velho papel dele na sala de aula aquele que sabia tudo que entregava o conhecimento que tinha essa centralidade dentro da educação pra ser esse ser humano que ajuda a criança a escolher que ajuda a criança na empatia com ela e que desperta na criança a paixão pelo conhecimento pelo aprendizado contínuo como é que vocês viveram isso na experiência que vocês estão conduzindo boa noite bom eu particularmente fiquei muito contente com a fala do Mark em vários aspectos e um deles é que as pessoas não gostam de mudança e isso é fato os professores que lecionavam no começo de carreira na nossa rede há 15 anos atrás fazem exatamente as mesmas coisas do mesmo jeito com os mesmos aspectos e o mesmo conteúdo um dos nossos papéis vai além de desenvolver esse software vai além de desenvolver aplicações que o professor consiga trabalhar em sala de aula e que a criança tenha um prazer um dos nossos papéis é fazer com que o imigrante digital tenha uma situação confortável que ele consiga ter e além de saber mexer no smartphone ou mexer num tablet mas que ele consiga perceber a riqueza de conteúdo que ele tem para trabalhar com esses equipamentos que ele consegue o NIC ele consegue trazer para dentro da sala de aula e concatenar diversos aspectos da nossa forma cognitiva de aprendizagem então se ele pega nem que seja vamos pôr uma apresentação mas que ele consiga colocar uma simulação dessa apresentação que ele consiga tocar som que ele consiga fazer com que a criança interaja essa criança ela vai receber um estímulo muito maior e é exatamente esse estímulo com essa tranquilidade que a gente consegue passar para esse professor é que vai fazer com que a criança tenha interesse em aprender muito mais e de uma forma com muito mais qualidade esse é um dos aspectos e acho que a gente consegue trabalhar bem isso porque em todas as escolas que tem as salas de informática os professores conseguem trazer esse contexto e conseguem caminhar melhor conseguem evoluir com a educação junto com as crianças obrigada gente agora a plateia e nós temos microfone circulando certo? está aqui o nosso pessoal quem quer abrir a primeira pergunta? acho que você levantou a mão né? ladies first então vamos começar com você meu nome é Paula Carolê eu coordeno um curso de tecnologias na aprendizagem no SENAC e eu queria agradeço a fala do Mark muito instigadora muito importante e eu gostaria de saber até mais do trabalho dos rapazes porque eu acho que existe uma grande dificuldade que a gente tem com os professores de eles incorporarem essa tecnologia é que existe uma diferenciação entre recurso e estratégia didática porque assim existem vários materiais várias coisas importantes e aí é que entra a questão do nome e da ação que o Mark falou tão bem que a gente tem que fazer o conhecimento ser mobilizado na forma do verbo assim não basta a gente dar um conteúdo pronto um jogo um pdf uma apresentação um vídeo isso é o que menos importa mas o que se vai fazer com ela e como vai se mobilizar com o conhecimento a partir dela então essa é a grande questão eu até que gostaria de saber um pouquinho mais porque mais do que elementos motivacionais mais do que coisas que dão prazer o importante eu queria saber como é que essa ação e esses verbos que o Mark falou tão bem se ligam a esse projeto de vocês como é que vocês estão mobilizando isso estrategicamente não apenas eu acho que não só no aspecto motivacional como recurso mas estrategicamente como é que vocês estão trabalhando com os professores bom boa tarde a todos Paula né bom Paula a nossa experiência em Mogi ela tem 10 anos de tecnologia educacional foi quando começou a se implantar o projeto até o que a gente tem hoje e o projeto ele foi iniciado com um anseio de se colocar a tecnologia na educação de alguma forma então ele foi sendo construído com o tempo no começo ele realmente não tinha um norte muito bem definido ou a estratégia como vocês estão muito bem definida isso foi se moldando com o tempo o que que nós percebemos nessa trajetória até aqui o maior entrave o maior problema realmente é lidar com a questão da resistência por parte dos educadores porque é lógico eu tenho a minha zona de conforto eu ensino isso há 15 anos e é assim que eu vou continuar ensinando é cômodo pra mim é fácil pra mim dominar uma sala dessa forma quando quando entra a tecnologia o professor ele se sente ameaçado a tecnologia não é uma aliada é uma concorrente dele por quê? porque o aluno ele gosta muito mais por exemplo de estudar ou de aprender alguma coisa no computador do que o professor passando com giz numa lousa então fazer o professor enxergar que a tecnologia seja ela qual for né a gente fala de novas tecnologias na verdade porque como a gente gosta de frisar giz e lousa também são tecnologias né mas fazer o professor se entrosar com a tecnologia e usar aquilo em favor dele e principalmente pensando na melhoria do ensino para os alunos que é o importante dentro de uma escola é que foi o grande o grande diferencial o grande problema que a gente teve que resolver como que isso está sendo feito ainda não foi solucionado plenamente né a gente tem feito treinamento com os professores as atividades esse software que nós concorremos e que foi premiado nós criamos a parte de design a parte de programação as animações mas toda a a atividade a mecânica da atividade foi sugestão dos professores então a gente traz o professor e fala olha surgir uma atividade né o que você gostaria de trabalhar em sala de aula na sala de informática com seus alunos que você tem trabalhado em sala de aula né então ele vai fazer uma sugestão ele fala olha eu gostaria de trabalhar matemática dessa forma com carro de bombeiros um prédio e aí então a gente cria a gente desenvolve atividade em cima disso eu acho que aí que está a interação né nós somos da área técnica né nenhum de nós é formado em pedagogia ou qualquer coisa assim então nós não temos base para para estar instruindo dessa forma o que nós podemos auxiliar é com a parte tecnológica e o professor entra com o conteúdo dele então a partir do momento que o professor se sente parte de todo o processo eu acho que fica mais fácil você trazer ele para a tecnologia e aí ele vendo o resultado do que ele criou com os alunos na sala de informática ele vai tomando gosto por aquilo e aí a coisa vai ficando um pouco mais fácil Mark eu gostaria de construir em cima desta pergunta e que você trouxesse a realidade dos Estados Unidos você falou muito em nome das crianças e dos alunos como é que você está vendo a absorção dessa sua fala dessa sua visão da educação pelos professores da educação 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 das segunda educação da educação da educação da educação want to do and for what the students want to do so we need participation from the top and from the bottom and I my question was going to be when you can make the changes so quickly do you make them based not just on teacher input but on student input and can students make some of these changes themselves because they have the tools now one of the big rules that I tell teachers in the states and everywhere is don't touch the technology yourself the technology is for the students put a sign on every technology teachers do not touch teachers know what it does teachers know but the only people who really need to touch it and use it and make it happen are the kids because they know how they like it they want to the teachers job is to guide them in using that software so if your software helps them learn about something let the kids use it let the teacher ask questions about it very good but when teachers start trying to use the software or the technology by themselves without the kids help it's terrible and the kids say you look stupid and they you know don't why who wants to look stupid don't bother you have all these helpers in your class who know lots about technology you need to use them as a teacher to plan to do the activities and and the teachers job with with regard to technology is in my view not to use it now that's hard for people because old people they're afraid the kids are going to break it but in fact it's not the kids who are going to break it it's the teachers who are going to break it and the kids fix it when the teachers break it we all know this is true so so that's the to me that's a real perspective change is that you are a teacher from an old time do what you know how to do what you know how to do or should ask the questions guide the kids make them do things in the right way in a strict way in a in an important way but don't try to let the kids use whatever tools they're comfortable with and not the ones that you learned with and so that that's what I try to tell people some say okay the best teachers all have kids as partners they all do they say I don't need to do this Johnny does it or or Pablo does it or 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 Claudia does it or whoever does it in my class and if we thought more about empowering those kids who know a lot so one of the things suggestions might be that you guys could do is make a tech core make it like the boy scouts for the kids were really good let them help create the software let them help the teachers let them help the class that's something that you can do the kids would love it the teachers would get help from and you would have fun too can you use it can do one thing I like this one, here's, here's your question, too is a challenge to support you students computer competency computer 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 E a primeira oficina que eu dou para os professores, eles têm que trazer os games que os alunos gostam e pensar atividades a partir deles. Porque você desenvolve uma sensibilização sobre o que eles gostam e aprende a trabalhar pedagogicamente isso. E aí discutir, refletir, fazer todos os verbos. Acho que isso é bastante importante. Legal, obrigada. Mais perguntas? Opa, peraí, tem um lá no fundo. Depois você. Depois você. E a última, você. Ah, vamos tentar. Tudo bem? Oi, diretamente... ...chamada ensino superior. Então, a minha pergunta se divide em duas, mas é direcionada nesse setor específico. A primeira é, qual o papel do ensino superior para a consolidação e desenvolvimento das ideias que você está colocando e também do PBL? E a segunda é, isso que você apresentou aqui, de alguma maneira isso pode ser traduzido ou adaptado, usando uma palavra sua, para o ensino superior? Bom, eu acho que a situação é diferente para a primaria e middle school educação e college, como eu vejo. Eu gostaria de ver os primeiros anos, os anos até quando os filhos são 16 ou 17, quando você aprende as habilidades básicas. E quando você chegar à college e universidade, então é a hora de especializar. Então é a hora de dizer, eu amo matemática. Eu quero fazer matemática. Eu amo linguagem. Eu quero fazer linguagem. Eu amo ciência. Eu quero fazer ciência. Isso é uma coisa boa para fazer na universidade. Então, mas o que acontece agora, é o oposto. Nós gastamos todo o tempo ensinando nossos filhos na escola para calcular e fazer essas coisas, e eles chegam para a escola e a professora de escola e a professora de escola diz, eu quero ensinar você a pensar. Bom, como você não sabe como pensar antes de chegar à escola? E é porque nós temos isso atrás. Então, eu gostaria de ver que a escola seja o lugar onde as pessoas aprendem o que as pessoas aprendem o que as pessoas aprendem, não em termos do conteúdo, mas em termos do conteúdo, mas em termos do tipo de thinking e action e relacionamentos e habilidades que elas têm. E então, em termos da universidade, é quando as coisas se tornem muito mais especializadas e dirigidas para os objetivos de carreira e outras coisas assim. Quem que estava agora aqui? Ah, ela? Ok. Vamos lá. Gente, nós vamos ficar sem tempo para todas essas perguntas, então eu vou exigir um pouquinho mais de vocês. Eu vou tentar fazer umas duas perguntas em série, tá? Para a gente responder e garantir que todo mundo tenha a chance de se colocar. Então, você vai falar e você é o próximo, né? Vamos lá. Ah, sim. Ah, sim. Só para complementar, não é eu. É ele. Então... Uma coisa assim, só para complementar o que o Mark falou... Ai, desculpa. Desculpa. É que eu estou te olhando daqui. Tem muita luz no meu olho, perdão. Perdão. Só para complementar o que o Mark falou... Tipo... Isso também... Quando chegam na escola, tentam ensinar para as crianças a calcular, a fazer várias coisas. Só que eles não ensinam direito. Então, por exemplo, fica um ensino incompleto. Ensina a calcular, mas não ensina o cálculo diferencial. Não ensina o cálculo A, B e C. E aí, chega faltando muita coisa. Isso é só um exemplo básico. Mas a pergunta que eu quero fazer, na verdade, é para os três colegas ali. Tipo, em relação assim... No serviço que vocês fazem, no trabalho que vocês fazem. Quem lida com a parte de empreendimento? Quem é o empreendedor? Como é que vocês veem essa questão da venda do seu produto? Como é que vocês veem essa questão da divulgação? Qual o papel do empreendedorismo no produto de vocês? Você vai fazer uma pergunta mais ou menos relacionada a essa ou não? Bem diferente. Tem alguém com uma pergunta relacionada a essa? Não? Tem? Ah, então... Não também? Bom, então... Tem? Então, vamos lá. Bom, meu nome é Fred. Eu tenho uma empresa que se chama 3D Education. A gente trabalha com o que é considerado o maior software educacional do mundo. Eu tenho duas perguntas. A primeira é para o pessoal aqui, que é sobre empreendedorismo. Que eu não enxerguei em um ano e meio de trabalho que o maior problema é a resistência dos professores. Eu estou achando que a resistência é mais o dinheiro que a escola vai ganhar e vai ter que despender para poder criar todo o sistema, para poder colocar o software, do que os professores têm a resistência. Estou achando essa resistência maior do que os professores. Então, eu queria saber, do Mark, se existe essa resistência financeira também lá nos Estados Unidos e de vocês, se vocês estão sofrendo essa resistência aqui no Brasil também. Quem que vai responder aqui, de vocês? Você vai? Então, pegando. Bom, a parte do empreendedorismo, eu até ri um pouco aqui, que nós somos um setor público. Nós... É, a gente... Acabou acontecendo, então, as pessoas falam... Tem pais de alunos que vêm e falam, professor, esse software está à venda, meu filho fala, e eu não consigo achar em lugar nenhum. Eu falei assim, a pessoa não vai achar para vender, porque ele... Hoje, ele é um software free. Embora a gente faça em plataforma da Adobe, a gente desenvolve todo ele em Flash, por necessidade de design, de programação mesmo, então a gente partiu para essa solução, que é a que se encaixava melhor nas nossas necessidades. E para o público que a gente queria atingir. Inicialmente, não foi assim. A gente trabalhou com ferramentas gratuitas. De repente, vocês já ouviram falar no Hot Potatoes, no Ardora, no Edlin, são ferramentas aí universais e, inclusive, nós temos um outro software que é para o ensino fundamental totalmente feito em Hot Potatoes. Porém, não atinge a parte visual, a parte lúdica, que uma criança de idade entre 3 e 6 anos precisa. Então, assim, o que nós nos preocupamos hoje é em atingir uma qualidade bem melhor do que a do início do projeto. O nosso software, ele chama SEI, é software de educação infantil. E no Educarede é que a Fundação Telefônica está por trás desse evento do Educarede. Então, nós temos o SEI como hoje, constando mais de 250 atividades totalmente voltadas ao aprendizado. e a gente não tem essa preocupação, talvez pelo setor que nós estamos, o empreendedorismo para nós não existe. O que a gente tem em mente é fazer uma atividade, um software com qualidade, que a criança sente ali na frente do computador e fala, putz, isso aqui é muito legal. Eles vibram. Então, esse é o nosso retorno. Então, embora a gente esteja em esferas diferentes, o nosso retorno financeiro, na verdade, não existe. E o mais interessante é que isso não partiu da nossa Secretaria de Educação, isso partiu de uma equipe. Nós sentimos a necessidade há alguns anos procurando esse tipo de software e não encontrávamos. Então, eu falei, rapaziada, é hora da gente fazer alguma coisa com a nossa cara, que a gente precisa para isso. Então, o empreendedorismo, nesse caso, a gente não se preocupa muito, não. Só complementando rapidinho, juntando um pouquinho das duas perguntas, eu acho que assim, se a gente fosse, tivesse num universo paralelo, né? e não fosse funcionário público como a gente é, eu vejo um caminho muito promissor, por exemplo, na questão da venda do software e até da produção. A gente vê muitos indie games, hoje em dia, que são maravilhosos. E, às vezes, uma grande marca, uma grande empresa por trás disso. e eles conseguem vender o software por 5 reais, 10 reais, na internet. É lógico que a gente tem um mercado um pouco mais restrito. Fazendo um software educacional, como é o nosso caso, a gente fica restrito ao Brasil, né? Ou, no máximo, a países de língua portuguesa. Mas nada impediria, também, de fazer esse software em versões, né? De língua inglesa, espanhola. Então, eu veria um caminho, talvez, por aí. Bater de porta em porta em escolas, realmente, eu acharia um pouco complicado, né? É muito difícil você conseguir emplacar um software, sendo que você é um ilustre desconhecido. Mas eu acreditaria nesse caminho. de um endgame educativo, por exemplo. Educacional. Mark? Eu acho que nós, atualmente, temos um problema. E o problema é que nós temos... Uma das melhores maneiras de colocar ideias é a entrepreendimento, e ter pessoas como você desenvolverem o que você acha das grandes ideias, o que você acha das grandes ideias. Mas nós temos um sistema educacional que não conseguimos achar para comprar o seu, e o seu, e o seu, e o seu, e o seu. Então, o que nós queremos, o que nós queremos, e o seu, e o seu, e o seu, e o seu, e o seu. E o seu, e o seu, e o seu, e o seu, e o seu... E o seu, e o seu, e o seu, e o seu... E o seu, 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 e o seu... E o seu, e qualquer coisa que você ch everIS future, e o seu, 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 ele não mandou o seu, ele não mandou o seu, e o seu, e o seu jeito, e a gente nos pzvercaria e a gente pode usar isso. E a gente padrar atribui. e Gripez Socorrecia faz for Meание o equivalente F Resgate sessions sold? é Ok, vamos comprar Apple e vamos comprar Microsoft. Nós não podemos fazer isso em escolas, não tem dinheiro. Então, se eu comprar o seu, eu não comprar o seu. Se eu comprar o seu, eu não comprar o seu. Então, nós precisamos colocar todos os features em uma grande peça de software, que é por isso que eu digo, build tools, que podemos todos construir, que podemos usar o trabalho de todos os pais e os professores, para todos adicionar e fazer melhor coisas. Eu não quero matar o emprego. Eu amo o emprego. Mas, não é um grande mercado para fazer dinheiro. A educação não tem uma grande maneira para as pessoas ficarem ricas. E eu não acho que eles deveriam, da educação. Então, eu estou tentando descobrir modelos de negócios para equilibrar isso. E eu espero que todo mundo tenha também, porque isso é algo que precisamos muito. Gente, as duas últimas perguntas para a gente encerrar aqui. Você. Ele aqui. e tinha mais alguém. Quem que era? Não, você? Não dá tempo. Não dá mais tempo. Vamos ver se a gente consegue construir uma boa pergunta coletiva aqui. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de mais. Muito obrigado. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? E que tipo de investimento em termos de metodologia e conteúdo deveria ser feito na educação pública brasileira para nós nos desenvolvermos tecnologicamente? Gente, a última pergunta para responder tudo junto. Desculpa. Desculpa. Um segundo, Mark. Só a última, última pergunta. Ok. Eu não ouvi. Então, desculpa. Tem uma não? Então, vamos lá. Vamos você. Não tem outra. Ele. Está com o braço levantado ali. Obrigado pela tolerância. Imagina. É que eu tinha a sensação que tinha mais uma aqui na frente, mas ótimo. Vamos lá. Eu sou o Luiz Paulo, do projeto Observatório da Universidade. Eu queria só complementar a pergunta que foi feita pelo colega da revista Ensino Superior, que aliás eu conheço, é uma excelente revista, que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, a universidade é uma barreira às mudanças. Porque a universidade americana, ela é muito inovadora. No Brasil, ela não é tão inovadora. Os colegas professores passaram pela universidade. Muitas das limitações que foram descritas no ensino básico pelo professor Mark, elas existem na universidade. Então, até que ponto... E no Brasil, a universidade tem uma ascendência muito grande sobre o ensino, de uma maneira geral. Então, como provocar essas mudanças na universidade também? Ok. That's it. Me? Ok. Do you want me to answer that? Um... University is changing very fast. We have the Moogs now, we have the places you don't have to go to the university to take the courses from the good university. In ten years, university will be, in the whole world, totally different. And even in Brazil, I predict, because why would you get a university degree in Brazil, when you can get a degree from Harvard or Stanford or MIT just as easily, and that will be equally valuable, hopefully, in the context. So, that's... I think we're just gonna see... The people who teach in universities, if they don't change quickly, they're gonna see the ground just disappear from under them, I think, all over the world. And the first question, do you remember? I missed the first question. He mentioned that there is someone, I forgot the name, that said that the teachers and the students are not able to go to the internet alone. They need literacy, they need someone to help them to do this. And what's your opinion about it? And what would be your answer to this point? This is a very simple answer, because the answer is peer-to-peer. The answer is that kids will teach each other in one second, in five minutes, what it would take a teacher a week to teach them. When it comes to technology, the kids have to teach each other. That's why I say, teachers don't use it, don't go near it, just evaluate what the kids do with it. If the kids make videos, you can decide, are they good videos, not good videos? But don't teach the kids how to make videos, because they'll teach each other much, much faster and much, much better than you possibly can. Thank you very much. Thank you very much, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Mark, Lisandro, Alexandre, Rodrigo, who came to the Mogi das Cruzes to tell their case. Parabéns for you again, thanks again. Thank you very much for your passion, your inspiration. And thank you for your questions and participation, people. It was a great pleasure for all of us. A gente agradece imensamente a oportunidade de poder estar aqui também contando um pouquinho. A gente agradece. A gente agradece.